Morreu em consequência de um câncer a atriz Françoise Forton aos 64 anos. A artista estava internada havia quatro meses em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro. Françoise era filha de pai francês e mãe brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 57. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte de Françoise Forton. E a Record também emitiu uma nota de pesar. Françoise tinha no currículo mais de 40 novelas e vários filmes. O último trabalho da artista em televisão foi na novela Amor Sem Igual, exibida entre 2019 e 2021, aqui na Record TV. A atriz deixa o marido e o filho.